mais um vaso novo pra minha coleção e eu vou colocar uma planta que é um luxo gente olha que coisa mais linda essa galinha já que eu não posso ter galinhas de verdade, porque o pingo é um caçador de galinhas, por incrível que pareça o pingo não é nem a bone e nem a nutella é o pingo caça galinha gente, ele ia lá na chácara do vizinho passava por baixo entrava, catava a galinha e trazia a galinha morta pra mim eu morria de vergonha já que eu não posso ter galinha de verdade tá aqui a minha galinha e se você quer uma galinha como essa é só entrar no nosso site tá aqui correndo pra vocês por escrito pra vocês colocarem na barra de navegação ou só clicar aqui no primeiro link e quem eu vou pôr nessa galinha linda, poderosa fofa, colorida ninguém menos que a magnífica babaloo quero mostrar uma coisa pra vocês eu recebi essas babaloo por transportadora tá ficaram cinco dias dentro da caixa e isso aqui é normal acontecer com a babaloo gente não estranhem a babaloo estiola muito rápido tá muito 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 rápido ela é uma planta que tem uma exigência em sol muito grande então olha todas estioladas grazi mas você tem certeza que essa é a babaloo? ela não tá vermelha tenho deixa a babaloo vermelha ao sol muitas horas de sol ok? então assim vou fazer um vaso de babaloo aqui e vou ensinar vocês a trabalhar com a babaloo estiolada porque eu sei que muita gente tá comprando babaloo tá um furor pela babaloo eu tô montando meu quarto vaso de babaloo com essas mudas e elas estão todas estioladas então a gente vai hoje trabalhar com a babaloo estiolada no meu vaso de galinha poderoso então ó vamos lá já tem aqui minha manta de bidim substrato típico de cactos e suculentas que vocês também encontram no nosso site tá não dá trabalho não tem que preparar ai Grazi mas eu gosto de pôr a mão na terra e preparar tem também os insumos lá pra vocês e agora o que que eu vou fazer, gente? eu vou fazer decapitação de todas essas babaloo tá vou fazer decapitação das ponteiras vou plantar a base com algumas folhas ela vai virar uma arvoreta cheia de mudas e ainda vou ter a cabeça pra transformar em muda então ó pra quem tem medo de usar a linha a gente tira algumas folhinhas abrindo um espaço ó essas folhinhas não são perdidas elas vão pro berçário ok? abriu um espaço? eu venho com o alicate e corto e corto cortado vou fazer isso em todas as mudas pronto agora eu tenho bases cheias de folhas as cinco bases tem muitas folhas vou vedar todas as bases com a cola e todas as cabeças com a cola então vamos lá o que eu tô fazendo aqui eu tô transformando eu tô transformando cinco mudas adultas estioladas em cinco cabeças e não são cabeças pequenas são cabeças grandes tá? então eu tenho cinco cabeças grandes aqui que vão me dar o sol escorreu que vão me dar mudas tá? porque como elas tem folhas estioladas elas também vão me dar mudas tenho cinco bases repletas de folhas que vão se transformar em arvoretas e tem um mundo de folhas pra berçário isso é multiplicar a babalú ok? com uma muda da babalú você pode ter muitas mudas de babalú na sua coleção Grazi mas se é tão fácil multiplicar dessa forma por que que você tá montando o quarto vaso? porque eu vendo suculentas então pra mim Grazi é vantajoso ter muitos vasos porque assim eu consigo atender os clientes que querem mudas de babalú babalú não é o tipo de suculenta que a gente compra com um prazo muito longo porque ela estiola demais as minhas estiolaram mas chegaram ainda saudáveis pra eu manipular e trabalhar com elas mas babalú 15 dias dentro da caixa 16 dias dentro da caixa vai chegar num ponto muito numa debilidade muito grande então você precisa procurar com aquela pessoa que tem e ficar atenta ao prazo de entrega ok? essa é uma dica mais que preciosa bom o que que eu vou fazer então? eu vou plantar as minhas cabeças aqui então ó vou plantar uma cabeça aqui ainda dá pra pôr mais substrato a condição que eu ponha pra cá então vamos lá de novo vou plantar uma cabeça aqui vou pegar vou pegar outra cabeça vou plantar aqui terceira cabeça vou plantar aqui cabeça não base né quarta base vou plantar aqui e a minha e a minha quinta e última base vou plantar aqui bases plantadas as cabeças eu vou também encaixar pelo menos algumas aqui no espaço que eu tenho então aqui eu tenho uma cabeça ela enraiza muito fácil muito muito fácil aqui eu vou tirar uma mudinha ela enraiza muito muito fácil gente não é uma planta melindrosa tá é uma planta super de boa super de boa mesmo é essa aqui eu vou plantar em outro lugar e aqui eu tenho muitas folhas para berçário essa planta ficou cinco dias dentro de uma caixa eu vou colocar no Tibira Linda nesse sol absurdo depois de ter passado por um estiolamento e ter enfraquecido não ela vai para dentro da minha estufa ela vai ficar aqui na minha estufa dentro da estufa pelo menos uns dez dias depois de dez dias dentro da estufa se o sol tiver assim aí eu trago o Tibira Linda para ela começar a crescer dessa forma por enquanto esse vaso está feio dessa forma tá mas daqui a pouquinho e muito rapidamente esse vaso vai estar lindo como esse daqui claro vamos precisar de um pouquinho de paciência vamos mas quem mexe com suculenta já descobriu que paciência é a palavra mágica é a palavra chave do sucesso se não tiver paciência muda para o mundo das folhagens que você tem mais sucesso então aqui vou montar mais um berçário minha galinha linda e maravilhosa vai agora para dentro da estufa e essa cabeça eu vou plantar num outro local espero que eu tenha com esse vídeo conseguido acalmar o coração das pessoas que estão recebendo babalú estiolada muita gente já veio atrás de mim graça e comprei essa planta como babalú mas ela não tem cara de babalú eu olho a foto é a babalú da mesma forma que tem gente vendendo cedo um bronze como babalú cuidado mas eu quero com esse vídeo passar para vocês as dicas para vocês recuperarem e fazerem uma transformação na babalú de vocês um beijo no coração e até a próxima tchau tchau